Tá filmando? E aí, Grisada? Seguinte, novo vídeo se iniciando e eu vou mostrar pra vocês hoje o que que tá me olhando aí. A minha nova casa, isso aí. Logo depois da vinheta. Então, Grisada, é o seguinte. Olha só, acabei de me mudar faz uma semana e eu vou mostrar aqui a casa nova pra vocês. Começando pela porta de entrada. Essa aqui é uma porta de entrada. Aqui ó, porta. A entrada do prédio. Isso aí. Seguinte, vamos entrar aqui. Minha mãe tá ali no quartinho. Ó, cozinha. Não veio geladeira, tive que comprar. Comprei uma geladeira usada e uma máquina. Por enquanto, os dois tão funcionando bem, né? Comprei essa mesa nova, nem tirei ainda o plástico. E essas três cadeiras que vêm desmontadas, montei. Tem um negócio de botar as roupas. E vou mostrar mais um pouco pra vocês. Ali meu trotinete. Vou apresentar no próximo vídeo. Minha nova aquisição, fazer um review. Aqui as bagunças que a gente não terminou de arrumar ainda. E aqui, tem um outro quarto. Minha mãe tá hospedada aqui. Olha aí a cama dela. Essa aí, a gente não tem outro... A gente não tem outros móveis na casa. Tem só aquilo ali. E eu vou mostrar o meu quarto ali pra vocês. Aqui. Meu quarto. Banheiro. E quarto. Tem alguém deitado ali. Dona Fran. Nossa cama king size. Comprou uma cama de 2x2. E agora não achamos... Roupa de cama. Roupa de cama. E não achamos também a cama pra comprar. Então a gente deixou em cima do saco, no chão. E estamos dormindo aí mesmo. Compramos um armário que veio sem duas portas. É, tomara, né? Saiu de linha uma das portas. Então não tem mais. Isso aqui se compra por módulos. Comprou as partes todas separadas. Comprou o módulo de 75, que é esse quadrado todo. Mais o outro de 75. Daí compra as portas separadas. Comprou as brateleiras separadas. Comprou a gaveta separada. Mas é isso aí. A gente tem que ir lá buscar mais duas portas. Pra finalizar. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a vizinhança. Então. Aqui é a nossa vista. Agora a gente não tá mais... Naquele lugar que era uma cave. Não enxergava nada. Agora bate o sol de manhã aqui. Agora tem um tamanho dublado. Aqui nessa casinha aqui. Esse galpão de madeira. Eles distribuem comida. Para os idosos. Aposentados. E é isso aí. Aí, ó. Então esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês. Minha nova casa. Aqui em Portugal. Em Lisboa ainda. Só um pouquinho mais afastada. Porque na região que a gente morava. É muito caro. Um imóvel nesse tamanho. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa um like. Deixa um comentário do que achou. E até o próximo vídeo. É nóis. Models. 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 E aí